É da buceta que ela gosta, é no cozinha que ela pede que porra É da buceta que ela gosta, é no cozinha que ela pede que porra E porra, 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 na filha da puta E porra, 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 na filha da puta Feel Get Feity Now Grava bem esse nome, caralho Feel Get Feity Now Não gosta dele, vai gostar das produção Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por que? Chegou ele, o brabo, DJ Brinim e PZS